Como emagrecer 10 quilos em 6 meses A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou Sofrendo na calada, virando madrugada Gostei uma foto com quase 10 quilos a menos Deixei todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou Oh, 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 oh Mente maliciosa, leva minha imaginação onde eu quero chegar Uma cama redonda e na banheira quente uma champanhe pra estourar O que minha boca nega, o meu corpo fala e sente falta Vem deixar minha saudade embaixo e meu tesão em alta Oh, vontade de largar você Oh, vontade, Tairone Oh, vontade de largar você Mas aquela roxadinha, tinha, tinha que cê tinha não me deixa de esquecer Mas aquela roxadinha, tinha, tinha que cê tinha não me deixa de esquecer O que minha boca nega, o meu corpo fala e sente falta Vem deixar minha saudade embaixo e meu tesão em alta Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Mas aquela roxadinha, tinha, tinha, tinha que cê tinha não me deixa de esquecer Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Não me deixa de largar você Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Sem você Sem você lá dentro Pra que vou querer uma cama de casal Sem você do lado Eu vou molhando o rosto de choro E você molhando a sua boca na saliva de outro Vou trocar meu nome por socorro Por que você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Aí eu sou seu bebezinho Cata, canta, goiânia, vai! Porque você só vem quando lá não tem Quero ouvir Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Aí eu sou seu bebezinho Seu mais nada e seu neném Mexe, 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 mexe Eu vou molhando o rosto de choro E você molhando a sua boca na saliva de outro Eu vou molhando o rosto de choro E você molhando a sua boca na saliva de outro Vou trocar meu nome por socorro Plene Michael! Plene Michael! Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Aí eu sou seu bebezinho Seu mais nada e seu neném Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Aí eu sou seu bebezinho Seu mais nada e seu neném Só vem quando não tem Nem mulher faz isso não tem Obrigado, Goiânia! Vocês são demais! Vamos cantar, vamos se apaixonar, vem! Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa usar Vem! Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz que feito Tira aquele trem tão gostoso do meu Vem, vem, vem! Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz que feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa usar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Marília Mendonça Lairone, tem jeito não Obrigado, lindona Obrigado, Deus abençoe Muito obrigada Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais Tô te avisando Não sai de casa E se for sair Não bebe nada O seu término é recente Você quer passar vergonha no meio de gente Para Antes de ficar feio Para Você acha que tá preparada Mas se o grave bater Coração vai doer E quando tocar Aquela moda prega Você vai chorar E sem chover Você vai alagar o chão Vai sofrer no paredão Vai sofrer no paredão Vai, vai, vai Mandando áudio E quando tocar Aquela moda prega Você vai chorar E sem chover Você vai alagar o chão Vai sofrer no paredão Vai sofrer no... E aí, e aí Mandando áudio Do refrão Basta a mãozinha pra cima Basta a mãozinha pra cima Joga Joga a mãozinha a Goiânia Joga a mãozinha a Goiânia Vai Vai Para Antes de ficar feio Para Você acha que tá preparada Mas se o grave bater Coração vai doer Coração vai doer E quando tocar Aquela moda prega Você vai chorar E sem chover Você vai alagar o chão Vai sofrer Vai sofrer no paredão Vai sofrer no paredão Solta a voz, solta a voz Vai, vai Mandando áudio E quando tocar Aquela moda prega Você vai chorar E sem chover Você vai alagar o chão Vai sofrer no paredão Vai sofrer no paredão Mandando áudio E quando tocar Aquela moda prega Você vai chorar E sem chover Você vai alagar o chão Vai sofrer no paredão Vai sofrer no paredão Mandando áudio Do refrão Tô te avisando Acordei com uma meta Tirar você da minha vida E do meu coração Ajeitei o carro Com a nova salaria No bolso Só vem fuleiragem Que o solteiro aqui Tá chamando a atenção Decidido a te esquecer Sai fazendo loucura Bebendo e beijando Com muita fissura Tudo do jeito que fiz Tinha um prazer feliz E aí do meu coração Era beijando e lembrando O beijo seu Era esfregando e lembrando O cheiro seu Era fazendo amor a rodo Mas o seu pretinho aqui Tinha esqueceu E aí do meu coração Era beijando e lembrando O beijo seu Era esfregando e lembrando O cheiro seu Era fazendo amor a rodo Mas o seu pretinho aqui Tinha esqueceu Acordei com uma meta Tirar você da minha vida E do meu coração Ajeitei o carro Com a nova salaria No bolso Só vem fuleiragem Que o solteiro aqui Tá chamando a atenção Decidido a te esquecer Sai fazendo loucura Bebendo e beijando Com muita fissura Tudo do jeito que eu quis Prontinho pra ser feliz E aí do meu Era beijando e lembrando O beijo seu Era fazendo amor a rodo Mas o seu pretinho aqui Não te esqueceu E aí do meu Era beijando e lembrando O beijo seu Era esfregando e lembrando O cheiro seu Era fazendo amor a rodo Mas o seu pretinho aqui Não te esqueceu A rocha O que é a diferença E aí do meu GG da Bahia GG da Bahia Respeita E aí do meu Quem gostou da Gritão Ciumenta não Ela é além Ô bichinha brava O problema é que eu não vivo sem Por isso é que eu aceito os tapa A do reino sua falta Por quê? Por quê? Só porque ela me viu dançando no bar com outra Tacou fogo na minha roupa Só porque ela me viu batom no meu cigarro Estou o capô do carro Só porque ela me viu dançando no bar com outra Só porque ela me viu dançando no bar com outra Tacou fogo na minha roupa Só porque ela me viu batom no meu cigarro Riscou o capô do E aí? Se ela não voltar aí eu morro Tô vivendo só na base da cachaça e do miojo O problema é que eu não vivo sem Por isso é que eu aceito os tapa Tá doendo sua falta Só porque ela me viu dançando no bar com outra Tacou fogo na minha roupa Só porque ela me viu batom no meu cigarro Riscou o capô do carro Só porque ela me viu dançando no bar com outra Tacou fogo na minha roupa Só porque ela me viu dançando no bar com outra Só porque ela me viu batom no meu cigarro Riscou o capô do carro Se ela não voltar aí eu morro Tô vivendo só na base da cachaça e do miojo Tô vivendo só na base da cachaça e do miojo Obrigado, Goiânia Oh, paixão! Oh, paixão! Valeu! Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão! Visualizando os stories dela Mas eu nunca vou até o final Pra não dar na cara E eu ando meio mal De ver a felicidade dela Com seu novo namorado Me forçando a ficar apostando Foto minha com alguém do lado Mesmo sem gostar Vem! Só pra machucar Só pra machucar Só pra machucar Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Quando orgulhoso Dê que a sua ex Topei demais Dói demais Dói demais Quando orgulhoso Dói demais Dê que a sua ex Tá bem demais Baixe na palminha Baixe na palminha, Goiânia Ee, entendeu que eu tô bem demais Aô, coisa boa Ê Que eu ando meio mal De ver a felicidade dela E eu ando meio mal Com seu novo namorado Me forçando a ficar apostando Foto minha com alguém do lado Mesmo sem gostar Só pra machucar, só pra machucar Só pra machucar Dói demais, dói demais, vai, vai, vai Dói demais, dói demais Quando o orgulhoso vê que a sua ex tá bem demais Dói demais, dói demais Quando o orgulhoso vê que a sua ex tá bem demais Aquele que tá escorado no balcão Perdeu o amor da sua vida pro patrão Aquele ali que tá na porta do banheiro Ganhou os galhos do seu próprio jardineiro Tadinho do garçom Tadinho do garçom, ninguém tem coragem de avisar Que ele tá sendo sócio do dono do bar Eu tô aqui falando da vida dos outros Eu só fui corvo porque eu fui curioso Levanta o copo para o brinde Vem, 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 vem Bora fazer tintim com chifre Bora fazer tintim com chifre Vai, vai Levanta o copo para o brinde Quem acredita o amor existe Bora fazer tintim com chifre Bora fazer tintim com chifre Tem mais corvo aqui só que não admite Tadinho do garçom, ninguém tem coragem de avisar Ele tá sendo sócio do dono do bar Eu tô aqui falando da vida dos outros Eu só fui corvo porque eu fui curioso Levanta o copo, Goiânia, levanta o copo, Goiânia, vai Levanta o copo para o brinde Quem acredita o amor existe Bora fazer tintim com chifre Bora fazer tintim com chifre Levanta o copo, Goiânia, levanta o copo para o brinde Quem acredita o amor existe Vai, vai, vai Bora fazer tintim com chifre Bora fazer tintim com chifre Tem mais corvo aqui só que não admite Levanta o copo para o brinde Quem acredita o amor existe Bora fazer tintim com chifre Bora fazer tintim com chifre Levanta o copo para o brinde Quem acredita o amor existe Vai, vai Bora fazer tintim com chifre Bora fazer tintim com chifre Tem mais corvo aqui só que não admite Você achou que era só ligar pra mim E a qualquer hora eu ia te ver Olhar no dicionário a palavra fim E eu não vou de novo explicar pra você Demorou pra nada Gastou nosso tempo jogando o amor no ar E agora vem me procurar Vai Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente Quero que você morra e saia da minha vida Mais um evento Boca rejeitada Fica vingativa Fica vingativa Fica vingativa Fica vingativa Educadamente Eu quero que você morra e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Gustavo Biotto Gustavo Biotto Tairone Que isso meu irmão Pra todo mundo que já teve a boca rejeitada Esse é o momento da vingança Quero ouvir Me demorou pra me amar Gastou nosso tempo jogando o amor no ar E agora vem me procurar Joga a mão pra cima e vem Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente Eu quero que você morra e saia da minha vida Vai Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente Quero que você morra e saia da minha vida Canta Biotto Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente Eu quero Você morra e saia da minha vida Joga, joga, joga e vem Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente Quero que você morra e saia da minha vida Despedida Essa ligação foi a da despedida É o que eu costumo dizer, né? Boca rejeitada Fica vingativa Essa ligação foi a da despedida Quem gostou da Gritia? Tairone Gustavo Mioto Obrigado, meu irmão Obrigado, meu Você já não me ama como me amava Meu toque Meu toque Não deixa mais a sua pele arrepiada Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechado Olhos fechados e um gemido Quase mudo Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala mais Meu toque Sente E o balanço E o balanço E o balanço E o balanço Quase mudo Olhos fechados e um gemido Quase mudo Quase mudo Agora eu quero ver só vocês Eu sei Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí Fazendo mãe Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Fazendo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Faz Fazendo amor com a gente Fazendo amor com a gente Você não fala, mas meu corpo sente Assim, assim Um vacilei, ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha uma amante Saiu, saiu Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina toda seduzente Eu não acredito em o que eu vi na minha frente Edilene Desce, desce, pole e dance Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, vai, desce, vai Desce, desce, pole e dance Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra ligar de mim Saio de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina toda seduzente Canta bem forte, quem sabe Eu quero ouvir Goiânia cantando Solta a voz Edilene, vai, vai, vai Edilene Desce, desce, desce Desce, desce, pole e dance Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene 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 Desce, desce, pole e dance Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Canta, canta Edilene Desce, desce Desce, desce, pole e dance Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene 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 E aí